Fala seus americanos de Araque, a nova Honda Hines, o nome dela é Hines, 350 cilindradas, uma moto que foi lançada na Índia para bater de frente com a Royal Enfield, principalmente, pela Honda Indiana, foi lançada hoje, dia 30 de setembro do ano 2020, e o vídeo ele vai ao ar, isso é só uma chamadinha aqui para vocês ficarem ligados, vai ao ar no horário normal hoje, vou trazer todas as especificações técnicas dessa motoca, preço, como que eles vão trabalhar a moto, o que é que tem de novidade, como que é a moto, como que essa moto vai comportar no mercado mundial, então hoje, está lá, aqui no caso, no Moto Diário, às 19 horas, nova Honda Indiana Hines, uma moto que nós temos esperança de que venha para o mercado brasileiro, 350 cilindradas, beleza? Hoje, te espero aqui, valeu!